Em Goiânia, o prefeito Rogério Cruz anunciou o aumento da vigilância nas portas das 376 unidades educacionais. Nós já estamos com mais de 100 viaturas da GCM à disposição das nossas escolas esse mês do município de Goiânia. Temos mais de 1.200 homens à disposição da GCM, sendo desses 1.200, podemos dizer que mais de 600 também estão à disposição, cerca de 800 homens estão à disposição para esse programa na escola, em defender as crianças, em defender os nossos alunos e também os nossos professores. A ronda ostensiva nas escolas irá aumentar, já aumentamos na verdade, por isso que eu já digo que a nossa Guarda Civil Metropolitana e a inteligência da nossa Guarda já está acompanhando todos esses assuntos. Nós temos, inclusive, vários homens da nossa inteligência da GCM espalhados em redor de cada unidade escolar, de cada CMEI, de cada escola municipal. Em Aparecida de Goiânia, ficou definido que as escolas vão receber botões do pânico. A partir de amanhã, teremos um guarda municipal em cada escola do nosso município. Vamos fazer o reconhecimento facial nas escolas e vamos também fazer a ronda escolar, para que a ronda escolar possa estar passando nas mediações da escola para dar segurança para as pessoas, para a nossa comunidade escolar. Hoje também a gente vai colocar cada escola do nosso município em controle de segurança. Onde que estiver alguma coisa vai ser apertada e vai direto para a nossa Guarda Municipal, onde que a Polícia Militar, a Polícia Civil vai chegar em tempo récord e a nossa Guarda Municipal também vai estar chegando para dar segurança. O dispositivo também vai ser adotado pela Rede Pública de Educação de Senador Canedo. Hoje a gente dá um passo importante para reforçar essa segurança com a instalação do botão de pânico, que aciona imediatamente a central de monitoramento e ali é destacada a viatura da guarda e se necessário também o apoio da Polícia Militar. Em Anápolis, as rondas policiais nas proximidades das escolas vão ser intensificadas. E a partir de amanhã, nós vamos reunir com a Força Tática Municipal e vamos determinar que parte do banco de horas da Polícia Militar custeado pela Prefeitura seja disponibilizado para que as viaturas também possam fazer rondas nas escolas municipais. É um momento de preocupação, mas nós não podemos nesse momento também gerar o caos. Não há necessidade do desespero. A segurança nas escolas é um assunto que tem mobilizado os gestores públicos de todo o Brasil. Em Goiás, o governador Ronaldo Caiado declarou que pretende autorizar a revista de mochilas de alunos por professores e coordenadores. Além disso, Caiado afirmou que já autorizou a compra de detectores de metal para as unidades de ensino do estado. O governador admite que o tema é complexo e que está em busca da solução mais eficiente. Já estamos autorizando a compra de detector de metal. Aí fica uma situação que é o que nós achamos mais eficiente. Se não, uns acham que aí teria que botar a porta viratória. Aí o outro diz, uma de Blumenau, ele pulou o muro. Aí você tem que fazer uma cerca com aquele arame da sede penitenciária. Ou se não, rede elétrica. Daqui a pouco o pai não sabe se está levando o filho para um colégio ou se está levando o filho para um presídio. Porque realmente fica uma coisa que você não sabe como vai ser o psicólogo dessa criança. Segundo Rogério Cruz, as medidas anunciadas pelo governo estadual serão replicadas em Goiânia. A nossa GCM está também alinhada com o governo do estado para tomar as nossas atitudes na capital de Goiânia, na cidade de Goiânia. E isso tem nos dado a condição de ter feito a nossa segurança nas escolas. Aquisição de detector de metais. Nós teremos um sistema de alerta de invasão, um sistema de alerta de ameaças, um botão de pânico em cada instituição também. Nossas instituições já estão recebendo há algum tempo, desde o ano de 2021, kits de segurança. Algumas regiões já receberam, exemplo, Jardim do Cerrado, todas já possuem sistemas de kits de segurança. Nós intensificaremos, mandaremos essa semana ainda um valor destinado para as instituições que ainda não têm câmera, que ainda não têm concertina, para que façam essa implantação mais rápido. E o combate ao bullying dentro da sala de aula foi colocado como uma das prioridades. Nas escolas mais problemáticas, o programa Anjos da Guarda, que são agentes capacitados, treinados, que fazem palestras junto a essas crianças e adolescentes, abordando principalmente o bullying. E junto aos Anjos da Guarda, o Canil, o Gok K9, faz também esse trabalho com dois cães. E esses cães são cães treinados, que brincam ali, fazem atividade com essas crianças. Mas nesse momento de atividade e brincadeira, esses cães também estão trabalhando. Eles estão farejando ali, farejando drogas, armas e munições. É interessante massificar aqui a todos que a responsabilidade de nós, e eu me incluo como pai, eu também tenho quatro filhos, a responsabilidade de nós enquanto os pais, porque hoje muitos dos pais pensam que pegar o celular do filho, entrar dentro do quarto, abrir uma mochila, está ali entrando na privacidade do mesmo. E não, nós temos que de fato assumir o nosso papel como pais e cuidar dos nossos filhos, verificar, conversar com eles, serem amigos deles enquanto eles chegam dentro das nossas casas.